Comigo aqui no palco, pra falar sobre o Brasil como agente da transformação na sustentabilidade. Alice Pataxó e Maria Gadu, sejam muito bem-vindas! Olá, gente! Ai, que pena que a gente não pode abraçar. Olha, sintam-se à vontade, viu? Tudo ótimo! Que bom ter vocês aqui no palco. Obrigada. Estou só com o Davi. Tudo bem? Que honra! Bom, pessoal, então, assunto mega importante, né? A gente estava agora num painel falando sobre sustentabilidade, falando sobre a importância socioambiental e como é relevante a gente ter empresas que realmente estão engajadas nisso, né? Que a gente não está só da boca pra fora. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Quer começar? Pode começar. Pode começar. Boa tarde ainda, noite. Olha, eu entrei aqui, era de dia. Não sabemos mais. Não sabemos mais. Então, boa. Boa pra vocês. A todas, todos, todos. É um assunto delicado, né? Ao meu ver. Porque o modo desoperante da sustentabilidade, ele é milenar através dos povos indígenas do planeta inteiro, né? E eu acho que a discussão tem que ser um pouquinho mais profunda, porque eu vou fazer uma provocação, pode? Claro. A gente vem falar de sustentabilidade, mas no camarim tem isopor e plástico. Então, como é que a gente reforma isso de uma forma mais profunda? Essa usabilidade aqui é uma das chaves da sustentabilidade, porque aqui tem petróleo, o plástico, o transporte dessa garrafa, emissão de carbono, a feitura, normalmente, da transformação desse insumo de petróleo no plástico, dejeto nos rios. Então, a gente traz um monte de coisas aqui, né? É muito importante as empresas estarem à frente dessa discussão, porque a gente vive num planeta capitalista, onde o consumo permeia a nossa vida o tempo inteiro, né? Ou muda tudo, ou vai ficar difícil para a gente. É bem complicado. Eu queria pontuar isso que você falou, a minha mãe, inclusive um beijo, mamãe, para você que está aí em casa, com certeza, assistindo a gente. A minha mãe, ela é muito consciente nessa área de sócio-econômico mesmo. Então, assim, da gente ter a reciclagem lá em casa, a gente tem os lixos separados, a gente guarda todos os plásticos. E é muito legal, porque eu acho que a gente falando de grandes marcas, né? E de corporações que trabalham para milhares de pessoas, lá em casa a gente tem um exemplo muito pequeno, né? É pequeno. Eu moro num prédio que tem poucas pessoas. A gente tem três apartamentos por andar, mas a minha mãe implementou a coleta seletiva no nosso prédio. Ah, que lindo. E foi difícil. As pessoas têm uma resistência, né? É difícil. Então, assim, é complicado a gente falar sobre isso também, né? E eu vejo isso dentro das próprias comunidades indígenas. A minha comunidade não tem uma coleta seletiva de lixo. E muito pelo contrário, assim, é um problema geral que a gente vive, porque, para completar, o lixão fica muito próximo do nosso território. Então, todo o lixo dos povoados próximos vem parar numa área que é indígena. Então, assim, a gente não consegue lidar com tudo isso e a gente já não sabe mais o que fazer. E muitas vezes as pessoas acabam acolhendo o queimar o plástico, que não é a coisa mais adequada a se fazer, né? Então, para quem faz isso, a gente tem que mudar esses hábitos. E é justamente com essas provocações, Gadu, de não só quanto pessoas que usufruem daquilo que a gente compra como consumidor, mas também como empresa, né? Que promove, que organiza, que facilita tudo isso. Então, a gente realmente tem que mudar essas práticas, né? Nesse sentido. E é difícil, né? Assim, Alice, como é que a gente pensa, por exemplo, nessa situação? Como grandes empresas poderiam afetar isso, né? É claro que se a gente pensar positivamente, a gente fala, vai lá e bota a mão na massa, bota alguém para recolher. Mas não é tão simples, né? Não é tão simples, né? Tudo tem uma relação com dinheiro também, né? Eu acho que acredito muito nisso. E, por exemplo, a prefeitura da minha cidade alega que não tem verba para conseguir uma coleta seletiva, que nem o próprio município tem um método que seja o mais ecológico possível, né? Que seja o mais correto. E começa errado por aí, né? A gente tem que implementar projetos que façam com que isso aconteça para todos, não só para as cidades, para pequenos bairros, mas para as comunidades indígenas e as pessoas também que estão à margem daquele espaço. Então, assim, são coisas que a gente vem buscando e a gente espera muito conquistar, né? Porque realmente é muito necessário não só para as nossas comunidades, pessoas que estão ali vivendo e, lógico, consumindo. E, por incrível que pareça, a gente gera muito plástico também. E, então, assim, a gente tem que dar um fim nisso, né? Não só acabar com o uso do plástico, mas dar um fim definitivo e de uma maneira correta, ambientalmente falando. É porque acaba sendo resíduos jogados de qualquer jeito, né? Isso também é muito sério. Isso que você falou, às vezes as pessoas escolhem queimar. E não é, é péssimo, né? É mais poluente ainda, até para a camada de ozônio, porque tem uns gases, né? Então, assim, é muito difícil. Mas você acha que isso é uma conversa que as pessoas estão mais atentas? Ah, com certeza. Porque a emergência está mais... A gente está chegando perto de coisas que a gente está tendo que lidar, né? A mudança do clima, ela é perceptível, né? Não tem como a pessoa fingir que não está vendo. É, é bem complicado. Quando se falava em El Ninho antes. Olha agora, a gente está de novo, chovendo muito forte aqui. E o calor lá fora e muito novo. Muito quente, muito quente. Mas eu acho que as pessoas estão percebendo porque está perceptível, infelizmente. Porque ainda a gente não conseguiu implementar, de fato, uma grande educação ambiental dentro das casas, dentro das escolas, dentro das empresas, né? Então, eu vejo as pessoas, é isso, meio desesperadas. Tá, mas eu peguei essa... O que eu vou fazer com isso? Porque eu já peguei, eu queria beber água e era só o que tinha, né? Você acaba descartando onde dá. Ah, é uma coisa que é um ciclo que não é para culpar uma população também, porque não existe meios de descarte, né? E, às vezes, a única opção é essa mesmo, né? Jogar no lixo, né? É, e consumir dessa forma, né? Não tem... Você vai beber água da onde, né? É, em qualquer mercado que você chegue, você não tem outra opção, né? A não ser a garrafa plástica. As de vidro são caríssimas, né? Não é nem acessível. Você vai ver uma água de vidro, normalmente, ela é importada, cara, com salinizada, não sei das quantas, uma pedra lá no meio do raio de uma montanha. Quando é tanta água boa que a gente tem no Brasil, né? Tanta água doce. Exato. E uma água que está sendo prejudicada, num volume absurdo, né? De dejetos, de empresa, minério, enfim. A gente tem um volume de água doce no Brasil considerável e boa parte dele está contaminada. Isso é muito louco. Eu fico sempre pensando, assim, as empresas investindo, milionários, não sei o quê. Marte. Para achar uma gota d'água, eles ficam felizaços. Cheio de água boa. Ninguém quer arrumar um rio. Enquanto a gente passa pelas ruas de São Paulo, a gente vê essa cena triste, né? Porque, realmente, vindo para cá, assim, é muito desolador a gente entender que são rios que, provavelmente, civilizações viveram ali, as margens, e está completamente destruído. Você não aproveita nada, né? É muito lixo. Você vê que estão trabalhando nele e tal. Eu sei que é para limpar, mas, ainda assim, era um processo que será realmente que era necessário, se a gente tivesse cuidado antes. Então, que a gente comece a cuidar dos rios que a gente ainda tem, né? Para consumo, para que a gente não chegue a esse ponto também. Ou a gente não vai ter água nem para beber daqui a pouco. Exatamente. Não, e você falou sobre isso, de que, às vezes, a gente não tem, né? Onde descartar, realmente. Às vezes, você não tem de onde consumir, a garrafa é caríssima, e você não tem de onde descartar. Isso é muito sério, né? Essa coisa da logística reversa, que você usa o material da marca, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê marcas de maquiagem, qualquer tipo de produto, e aí você fica com aquilo e você fala, tá bom, eu vou dar um lugar útil, né? Vou devolver isso de alguma maneira, mas a marca fala, não. Não tem. Ainda não trabalhamos com isso. Não, eu não quero. Eu acho que as pessoas não entenderam, porque a gente sempre fala que vai... Bom, bebi essa água até o fim, o que eu vou fazer com essa garrafa? Jogar fora. Onde é fora? Que eu não sei. Não tem, não existe o fora. O fora ou é na terra, está tudo aqui. Não tem o fora, né? Eu acho que... E outra, você vê pelo menos nos aeroportos, eu vi que tem já aquelas cestinhas com as cores da coleta. Mas não há educação para fazer o descarte. Não. Não adianta. Você olha dentro do amarelinho, está cheio de vidro, o que era de plástico está cheio de papel, o resto de comida. A gente não sabe. Enquanto a gente não investir forte nessa educação, eu acho que tudo fica muito paliativo. E é difícil mesmo, assim. Lá no meu trabalho e, como você falou, por exemplo, no aeroporto, a gente vai em muitos lugares que já tem realmente as lixeiras, mas eu até sou bem sincera. Às vezes, eu vou jogar alguma coisa e eu falo, estou um pouco perdida sobre o que você é. É, não dá para saber. Agora eu fiquei um pouco confusa. Eu vou te jogar aonde. Às vezes, a gente realmente se perde um pouco no que jogar, como jogar. É difícil, realmente é complicado. E ser ativista nesse tipo de assunto parece mais difícil do que dos outros, do que tudo. E deveria ser tão mais fácil, porque isso é uma coisa que atinge todo mundo. É uma coisa que todo mundo deveria aprender no processo de crescer, de se tornar adulto. E, evidentemente, foi uma coisa que eu aprendi dentro de casa. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso. Até porque poucas pessoas levam isso para o dia a dia, de descartar corretamente, de se organizar. Mas, assim, hoje eu vejo que é muito difícil falar sobre meio ambiente, porque as pessoas não aceitam, às vezes, o que a gente está dizendo. No sentido de, não, eu não tenho que fazer a minha parte. E a gente tem que fazer, sim, a nossa parte. É muito importante, independente de ser um ou dois de um prédio, já é um grande avanço. É assim que começam as mobilizações e as grandes mudanças. Então, assim, acho que o grande problema da questão, ultimamente, tem sido mobilizar essas pessoas. Fazer notar que chover areia em São Paulo não é certo, não é a coisa mais normal que já pode ter acontecido nesse lugar. E diversas outras coisas, assim. Então, o derramamento de óleo na minha região, não era para ter acontecido aquilo. Aconteceu, mas e agora? Como é que a gente reage? A gente tem um plano para seguir, para defender o que é nosso? O que é meio ambiente? Não, e por quê? Por que a gente não está fazendo o que é correto? Porque isso tem grandes consequências para a gente, não é para qualquer outra pessoa. Hoje, é assim, diretamente para os animais. Mas, daqui a pouco, chega na gente também. A gente está no meio da cadeia. Então, vamos lá, vamos pensar assim também. Se não pelos outros, por nós, pelo futuro. Então, eu acho que é muito o que a gente tem dito hoje em dia, assim. Para começar. É muito difícil, né? Eu acho que eu até, eu te fiz essa pergunta e eu fiquei refletindo até, e sobre a sua resposta também. É para a gente, né? Deveria ser uma coisa mais fácil de convencer. Meio óbvia, né? É tipo você usar a cozinha da sua casa, sujar a louça e não lavar. É. Porque, desculpa até te interromper. Quando a gente, hoje, graças a Deus e graças à consciência humana, ao senso, né? A gente tem muitas, muitas pautas sendo levantadas e que, de muitas pessoas, essas pautas requerem empatia. Por exemplo, eu, quando eu vou me posicionar a favor, por exemplo, do Spartacus, hoje mais cedo a gente conversou, sobre uma pauta racial, eu só posso ter empatia, o mínimo, né? E, quando a gente vai falar sobre uma pauta, eu, uma pauta LGBT, só posso ter QIA+. Eu só posso ter empatia, eu não sou desse nicho de pessoas, né? Então, assim, só que o meio ambiente está todo mundo morando no planeta, né? A frase da Sônia Guajajara, que eu acho brilhante, que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. É a casa de todos nós, todas nós, né? Não tem... Todas essas lutas da gente, que são, infelizmente, todo mundo que é minorizado, de alguma forma, socialmente, isso é horroroso, ainda assim mora nessa mesma grande casa, né? Então, quando a gente não olha para o meio ambiente como uma luta emergencial para todos, a gente acaba se afogando também, dentro das nossas próprias pautas, às vezes até pessoais, sociais, né? Porque a gente está falando de subsídios que são necessários para a gente viver. Ar, né? Tem que dar respirada, tem que dar uma alimentada, tem que beber água. Né? Né? É um tripé de existência para todos os pertencentes aqui do planeta. Se alguém tiver descoberto alguma coisa... Galera, compartilha com a gente para a gente saber se tiver um jeito de sobreviver diferente. É, tem que perguntar para essa galera que saiu para Marte, né? Não sei, talvez... Para ontem, né? Porque, pelo visto, a gente vai ficar sem recurso daqui a pouco. Então, quanto antes a resposta chegar, seria positivo. O cronômetro está acelerado. É grave. Gente, temos uma plateia física e temos a Mariana para fazer uma pergunta para as nossas convidadas de hoje. Oi. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. A Alice falou um pouquinho sobre fazer a sua parte, né? Acho que a gente vive um pequeno despertar, mas acho que muitas pessoas ficam imaginando o que eu posso fazer, como eu posso começar. E aí, como ser um agente dessa transformação, seja na sua comunidade, seja na sua casa ou até mesmo na sua empresa? Como é que dá esse primeiro passo? Você quer responder a primeira? Olha, eu acho que é muito de fazer isso que a Gadu fez aqui, por exemplo. É uma coisa que ninguém ia ter notado se ela não tivesse trago, se ela tivesse colocado essa questão na mesa. E é muitas vezes sobre isso, né? Sobre a gente questionar as pessoas que estão ali, que fazem parte disso. Porque a empresa também tem que ser responsabilizada pelo lixo que ela produz. E nós, como parte disso, porque nós somos a empresa, nós somos as pessoas que consomem, nós temos que fazer a nossa cobrança. Não adianta esperar que os ativistas, em um outro espaço, venham a fazer isso dentro do seu local de trabalho ou dentro da sua casa. Isso é uma iniciativa que precisa começar com a gente. Então, que a gente converse mais, que a gente procure alternativas. E isso é muito bom, porque a gente acaba descobrindo muitas possibilidades. São coisas que existem algumas possibilidades, inclusive, que o meu povo não usava e que começou a usar a partir disso. Hoje, a gente tem a internet como um viés para a gente conseguir alcançar esses outros lugares, essas outras alternativas. Então, assim, que a gente use isso com sabedoria, que a gente consiga colocar isso em prática, realmente. Concordo, concordo. A prática diária, ela cabe em todos os cotidianos, né? Eu fiquei sabendo há poucos dias de um projeto, inclusive no Jardim Ângela, infelizmente eu esqueci o nome. Infelizmente mesmo, que é um projeto de sustentabilidade dentro da comunidade, usando, enfim, transformando pilhas e tudo em energia verde, em energia limpa. Então, o projeto pega essas pilhas, essas baterias de emergência que queimam, as pessoas descartam e é plástico, eles conseguem reverter e iluminar lugares que não são tão bem iluminados, enfim. Existem várias práticas, inclusive, de reuso. Se a gente lembrar, não muito tempo atrás, você comprava um litro de leite e aí você só se abastecia do conteúdo, né? Hoje em dia a gente compra e descarta. Então, vários lugares estão readerindo a essa forma, que é meio óbvio, se você for pensar bem, né? Para que eu vou comprar vários, velho? Quem inventou isso? Não, e é muito louco, porque aqui no Brasil a gente não tem práticas de tanto consumo de plástico, mas a gente parar para ver a cultura dos Estados Unidos, por exemplo... Não, a gente tem muito, mas, assim, digo, lá eles só compram garrafa de água, nem há um filtro. Tudo é descartável. Gente, qual o problema do filtro? Né? Então, assim, é tudo muito, é tudo muito. Eu não sei que essa ideia, sempre que eu conversava com alguém sobre por que chegou esse plástico, né? A sepsia. É o fácil, né? A facilidade é a sepsia. Mas a sepsia, as coisas são tão... o vidro é super acético. Né? E reutilizado. Para reutilizar. Para reutilizar. Para o próprio filtro de barro, né? É a maneira mais segura. Do mundo, aliás. De você filtrar água. Então, para a gente repensar isso, né? E o filtro de barro brasileiro é o melhor do mundo, né? O melhor do mundo. A gente tem tantas inovações, né? São tantas invenções. Aqui, a gente tem tantas pessoas da ciência. Quantas vezes a gente já não viu, né? Aqueles projetos de você pegar a água, pegar um filtro que você leva até as tribos, leva nas comunidades mais carentes, você consegue higienizar a água. São tantas possibilidades, né? É lamentável, realmente. Davi, temos perguntas na plataforma? Esse tema mexe muito comigo, de verdade. Eu, ainda mais, morando lá no Rio agora, a gente pega onda. Sempre gostei muito da natureza. Eu faço meu minhocário, porque eu acho que tem coisa que é assim. O Karnal nos deu um tapa logo cedo e falou da preguiça. E a preguiça, ela está muito ligada à questão da sustentabilidade do que a gente fala do lixo doméstico, né? Porque aí você tem o descarte de pilha, descarte de óleo, todos aqueles produtos que são perigosos para a sociedade. Para você lavar, porque o ideal seria, teoricamente, lavar o lixo reciclável para poder jogar para uma usina. Pegar todo o lixo orgânico e cair para um ponto de minhocário ou de uma compostera, compostagem natural que você faz. Como é que vocês enxergam essa transformação? Porque, assim, tem que vir de todos os lados. E o cronômetro está estourando. Peixe já não tem mais como tinha. Você vai pescar ali, você vai pescar no recreio, não tem mais peixe como tinha. Porque a pesca abusiva de rede está acabando com os fitoplanctons, que, na verdade, o oceano é o grande pulmão do planeta. Quando você tira esses fitoplanctons, todo esse bioma com arrastão de pesca, você tira a vida do mar. A gente está sem o grande colocador de oxigênio do mundo. É um oceano. Não vai ter peixe, não vai ter ar, não vai ter nada. Tem um documentário na Netflix que fala dessa questão da pesca. Se expira-se. Nossa, que tristeza. Então, assim, quando a gente olha os ativistas e tal, obviamente tem aquela galera que fala, ah, o eco é chato. Mas ninguém transforma o comportamento diário de botar para reciclar e botar para compostagem. Como é que está o movimento de vocês? E como é que vocês enxergam essa transformação? Porque tem que ser uma transformação comportamental muito grande, não é? É uma frase do Beto Guedes, vamos precisar de todo mundo, não é? Exatamente assim. E dizer que isso não é um problema só de vocês, não, tá? Porque eu posso usar aí o exemplo da minha comunidade, que hoje já não vive mais da pesca como antes. Exato. Porque a gente tem um rio que passa dentro da nossa aldeia, mas esse rio secou muito e perdeu as espécies nativas por conta da invasão de uma outra espécie trazida por fazendeiros e por conta do plantio de eucalipto às margens da nascente. Então, assim, está sendo reduzido ao máximo. Você vê que a água já não é a mesma cor, que o nível do rio, assim, o período de chuva não enche mais como antes. Então, existem muitas coisas que contribuíram para que isso mudasse completamente, assim. E principalmente a nossa rotina também, né? Isso afetou diretamente os nossos costumes. Mas, não só no rio, quanto no mar, com toda essa relação, como é que a gente pode resolver isso? É justamente isso, né? Não é só ficar na cobrança e ser o eco chato, né? A gente é muito... A gente escuta muito isso, né? Mas, realmente, você pensar em como é que eu posso melhorar isso. As pequenas práticas na comunidade já ajudam bastante. E, através disso, que surgem outras pessoas para ajudar e a mobilizar e conduzir projetos, né? Dentro das aldeias, dentro dos bairros, assim. Inclusive, lá a gente tem muita vila de pescadores. Então, a gente trabalha em conjunto com eles para que a gente consiga realmente ter a alimentação, que é o peixe do mar, mas também conseguir que esses peixes tenham uma época de reprodução respeitada, né? Que é um período de defesa, o que a gente chama. Então, assim, que isso realmente seja positivo. Se vai fazer pesca com rede, como é que vai ser isso? É na praia ou você vai para os corais? Não é permitido. Então, assim, nós mesmos somos a fiscalização do espaço, né? Nós somos moradores dali. Então, é o nosso dever também cuidar daquele espaço. Perfeito. São muitas frentes, né? Para a gente pensar, para a gente analisar. Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo aqui a esse painel. Muito legal. E super importante, seguido do que a gente acabou de ter também, falando sobre sustentabilidade corporativa, sobre, enfim, esse assunto é muito, muito amplo, né? E é muito importante, é isso que a gente falou agora sobre ser para todo mundo. Muito obrigada. E é muito importante também a indústria entender que a sustentabilidade econômica, ela é lucrável, né? Não é? Existe esse tabu de que vamos perder dinheiro. A gente sabe que o manejo, que o extrativismo de forma sustentável, enfim, ele gera lucro sem ferir a natureza, sem ferir o meio ambiente da forma que a gente está fazendo. Então, há positividade também, para quem quer esse tipo de positividade. E é um movimento crescente, né? Entre os consumidores. Depois de um certo tempo mesmo, eu comecei a me atentar mais a isso. Então, assim, eu só consumo de marcas, por exemplo, de maquiagem, quando a gente fala de maquiagem, que seja produtos veganos, que não sejam testados em animais e que eu consiga descartar a embalagem de uma maneira mais fácil, né? Que tenha uma coleta, enfim. Então, assim, a gente pode pensar mais nisso. As pessoas consomem se você fizer. O negócio é que você não está fazendo também, você não está colaborando, tem que fazer a sua parte, né? É verdade. Fica a dica. E agora vamos seguir. Meninas, muito obrigada. Uma pena que a gente não pode se abraçar. Uma pena, mas em breve estaremos todos muito vacinados. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer vocês. Prazer em conhecer. Foi muito meu. Até já. Um beijo grande, meninas. Esparta, te amo. Beijo. Saudade. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Um beijo.